Três criancinhas, uma de um aninho, outra de dois aninhos, outra de quatro aninhos, vão crescer sem a presença importante, importantíssima, essencial da mãe. A mulher, uma jovem de 20 anos, foi morta pelo ex. Segundo o avô dos meninos, o agressor não conseguia aceitar o fim do namoro. A dor de um pai que perdeu a filha assassinada. É uma dor muito grande, com paz, sente, criar, eu fui, eu criei a minha filha sozinha. A Kyria tinha 20 anos, era mãe de três filhos. Foi morta com golpes de martelo no último final de semana. O suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, Matheus Vitor Vilela, de 24 anos, de quem a jovem estava separada há cerca de oito meses. O crime foi nesta rua do bairro Granja São João, em Betim. Destruiu a família toda, não tem como mais voltar, né? Desde o dia do crime, Matheus está foragido. Mas segundo a família, o suspeito passou a usar a conta de a Kyria numa rede social para ameaçar outras pessoas e se exibir com duas armas na cintura. Segundo o pai da vítima, Matheus não aceitava o fim do relacionamento. Ele tem um histórico de agressões contra a vítima. Agrediu elas outras vezes, umas seis vezes, de deixar ela deformada, o rosto deformado. Teve uma vez que ele deixou ela com quatro calombos na cabeça. Jovem, bonita, com três filhos para criar e uma vida inteira pela frente. A Kyria é mais uma vítima da violência contra a mulher no Brasil. Só este ano, 119 casos de feminicídio foram registrados no país. A violência contra a mulher se tornou, eu digo, uma praga em nossa sociedade. Não é um problema da mulher, é um problema do vizinho daquela mulher, é um problema dos familiares daquela mulher, é um problema dos amigos daquela mulher e é necessário denunciar. Existe um canal de denúncias que é o 180. Para a criminalista, o feminicídio começa muito antes das agressões físicas. O agressor não tem cara nem nível social. O agressor pode ser aquele que ganha um salário mínimo até aquele empresário rico, bem sucedido. Mas existem sinais aos quais a mulher deve estar atenta. Quais são eles? Geralmente o agressor, ele não parte imediatamente para a violência física. Ele começa agredindo a vítima mediante violência psicológica, violência moral. Então é importante que a vítima esteja muito atenta a esses sinais. Enquanto a polícia tenta localizar o suspeito de matar a quíria com golpes de martelo, a família da jovem tenta se reerguer. Eu queria justiça só, queria justiça.